O futuro é parte da natureza do homem. Vivemos permanentemente esbiando pela janela do tempo numa tentativa de enxergar o mundo no qual viveremos amanhã. Mas basta olhar para trás para percebermos que o futuro já estava sendo construído por quem ontem enxergava o amanhã como hoje. Santiago Sintra sempre buscou trazer novas tecnologias para o Brasil e desenvolver novos mercados dentro da nossa área de atuação. Não temos carros voadores, mas temos equipamentos que ajudam a construir estradas perfeitas. Temos máquinas que dirigem outras máquinas, GPS que guiam tratores. Não vamos de férias para a Lua, mas temos satélites que monitoram a Terra 24 horas por dia gerando imagens com o detalhamento que você precisa. Mas só trazer tecnologia não basta. Na verdade, você tem que agregar valor para o negócio do teu cliente. E acredito que uma das principais características da empresa seja essa capacidade que ela tem de entender o negócio. E agregar valor de diferentes formas. Através de redução de custos ou de aumento de lucros. Através de sistemas que se enquadrem dentro do âmbito da responsabilidade ambiental. Sistemas que se enquadrem dentro do âmbito da responsabilidade social. Basicamente, é isso que a Santiago Sintra faz. A Santiago Sintra é como se fosse um selo de qualidade para os clientes. Então, eles enxergam como se fosse uma empresa que oferece solução completa em todas as áreas. Um pós-venda eficiente, uma assistência técnica bem preparada. Então, é uma empresa totalmente capacitada para atender o cliente. Acredito que seja uma grande vantagem para o cliente que, debaixo de uma mesma estrutura, vindo de um mesmo parceiro, ele tenha todas essas soluções em conjunto e, muitas vezes, integradas tecnicamente. Hoje, a Santiago Sintra tem um grande portfólio de produtos que permite intercambiar dados facilmente. Ou seja, um levantamento topográfico pode alimentar a máquina para fazer o plantio sem maiores dificuldades. Então, clientes da área de agricultura podem estar trabalhando com imagem de satélite, equipamentos de piloto automático instalado na máquina agrícola, topografia apoiando esses tratores trabalhando no campo, pessoal de mineração, a parte de óleo e gás, meio ambiente. Então, tem uma sinergia muito grande entre as empresas. A Santiago Sintra Consultoria é uma empresa de GELTI. Um dos diferenciais que é muito importante para a gente é justamente a capacidade e experiência da nossa equipe. São pessoas que têm nível de especialização totalmente compatível com as soluções mais inovadoras que são oferecidas. Nós podemos citar, por exemplo, toda a parte de georreferenciamento e compartilhamento dessas informações no ambiente web com bastante precisão, com atualidade. E essas informações podem ser utilizadas com diversas finalidades. Por exemplo, na área de agricultura, onde, através das imagens de satélite, dos mapeamentos, você pode quantificar melhor que área no Brasil existe hoje plantada, quanto existe de área ainda para expansão agrícola, em que áreas essa expansão deve ser feita, considerando toda a questão de sustentabilidade ambiental. E essas são informações indispensáveis para a gestão eficaz do território nacional. Citando um outro exemplo, é a parte de infraestrutura. São projetos que envolvem planejamentos importantes. Então, através dessas imagens, você pode gerar um planejamento mais eficaz, monitorar esse planejamento, identificar possíveis problemas, sejam ambientais ou relacionados a essa infraestrutura, e gerenciar melhor essas questões. Quando você começa a fazer um planejamento melhor, uma manutenção de uma forma mais assertiva, e evitando que você tenha gastos adicionais em termos de hora máquina e hora trabalhada, você melhora a condição do funcionário em campo, reduz, num futuro, a questão do gasto de combustível, e também a aplicação de herbicidas, pesticidas e outros produtos para a correção de solo. A tecnologia permite a redução dos defensivos agrícolas e fertilizantes utilizados. Com isso, ela reduz a contaminação dos rios e mananciais, reduzindo o impacto no meio ambiente. Um outro benefício que a tecnologia que a gente oferece proporciona é a redução da compactação do solo. Isso ocorre com uma maior produtividade em uma menor área. E isso vai garantir fornecimento de alimento para a população, para o país, para o mundo, nos próximos anos. Parceria com o cliente significa sempre tentar atender a necessidade dele no tempo que ele precisa. Além de oferecer as melhores marcas, os melhores equipamentos e as melhores soluções do mercado, nós procuramos atender a necessidade do cliente. E é para isso que toda a estrutura de back-office da empresa está voltada. Em qualquer negócio, se você trabalhar com produtos ou serviços, você tem que estar próximo ao seu cliente. É por isso que a Geoagre está espalhada nas principais regiões agrícolas do país, do norte ao sul. Hoje, nas geotecnologias, nós temos a maior rede de distribuição de equipamentos topográficos no Brasil, uma rede de presença nacional, que também garante que o cliente, ao investir com a Santiago Sintra, vai ter um apoio local. Tem cliente recebendo equipamentos nossos hoje em qualquer cano do Brasil. Nós temos técnicos em campo para estar atendendo o cliente no caso de algum problema, equipe de suporte técnico, assistência técnica com técnico treinado na fábrica e pés originais, toda a documentação de instalação para as máquinas aqui brasileiras, pode ser o Pará, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato Grosso, que no Brasil inteiro tem todo dia cliente recebendo equipamento nosso. O cliente dá muito valor para essa proximidade, nós sabemos disso, e por isso, cada vez mais, nós vamos estar próximos do nosso cliente. O comprometimento da empresa é o comprometimento do nosso funcionário, do nosso colaborador, do nosso parceiro, e isso cria esse nosso diferencial. Trabalhar na Santiago Sintra é uma experiência muito boa, profissional, porque é uma empresa inovadora. Por trabalhar com produtos de tecnologia, está sempre inovando. Isso, para um engenheiro, é a realização de uma vida. Todo dia você vai ter algo novo a aprender, algo novo a desenvolver e algo novo a mostrar ao cliente. Não tem monotonia na empresa que a gente trabalha. A Santiago Sintra continua olhando para o futuro e o seu trabalho impacta todos os dias na vida de milhões de brasileiros. Sustentável, socialmente responsável e culturalmente rico é o futuro que a Santiago Sintra está construindo no presente. e a Santiago Sintra é ariagem do nossokemisto. O que é isso?